Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. A Petrobras aprovou a nova política de preços do gás liquefeito de petróleo de uso residencial popular gás de cozinha. Ficou definida uma redução de 5% para os botijões de 13 quilos vendidos nas refinarias a partir desta sexta-feira, 19 de janeiro. Além disso, conforme a estatal, os novos reajustes passam a ser trimestrais. Já que a política antiga, que considerava revisões de preços em todo o dia 5 de cada mês, foi suspensa em dezembro do ano passado. Com a nova revisão, o preço médio do gás residencial sem tributos será de R$ 23,16 por botijão. Mas até chegar ao preço final, o consumidor recebe vários tributos repassados por distribuidoras e revendedores. O preço mais alto do gás de cozinha registrado em todo o país ficou para o Rio Grande do Sul, chegando o preço médio do gás de cozinha de 13 quilos em R$ 84. Música